Muito obrigado Sr. Presidente, caros convidados, aqui presentes, representantes da Parca, caras e caros colegas deputados. Este nosso encontro devia ter acontecido já mais cedo e se calhar em conjunto com os representantes privados, tinha sido aqui um diálogo bem mais interessante. De qualquer das maneiras agradeço a vossa presença, em nome do Partido Social Democrata, e também agradeço o facto de todos os deputados desta comissão terem também votado favoravelmente a vossa audição. Em meu rigor, no dia 26 de janeiro deste ano, numa altura em que sentíamos que a escalada dos preços dos bens alimentares era de facto muito elevada, falava-se na altura já havia, segundo a DECO-Proteste, cerca de 19% de aumento realmente aos bens, em termos médios, bens alimentares, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, que hoje, entretanto, foi aumentando, estamos já na ordem dos 22%, e a verdade é que os agricultores não estavam a ganhar mais dinheiro, pelo contrário, as notícias que nos chegavam era que os agricultores estavam a empobrecer, e 2022 tinha sido um ano referenciado pelo INEE, em que inclusive tinham perdido 12% do seu rendimento na atividade agrícola. Ora, nessa matéria, havendo a Parca, que é uma plataforma que o PSD valoriza em particular, e volto a dizer, valoriza muito, porque tem a obrigação de reunir 4 vezes por ano, pelo menos, ordinariamente, de forma trimestral, e até pode reunir extraordinariamente a convocatória, por parte do GPP, do Ministério da Agricultura, para analisar de facto os problemas da cadeia do agroalimentar, entendíamos nós que era muito importante ouvir os representantes que lá estão, que estão o setor privado, através da produção, através da transformação, indústria, e através da distribuição e comércio, e estavam também entidades muito importantes do Estado, como eram a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral de Tras Económicas, a Direção-Geral do Consumidor, e o Gabinete de Planeamento de Políticas e Administração-Geral. É evidente que, entretanto, muita coisa aconteceu, a par que, entretanto, já reuniu no dia seguinte a audição dos privados, aqui justamente na Comissão Parlamentar da Agricultura, há um acordo que foi assinado entre a produção e a distribuição, mas há muito para conversarmos sobre isso, e seguramente que os vossos esclarecimentos serão muito importantes para que nós possamos também, de alguma maneira, apreender aquilo que está a acontecer, e podemos esclarecer melhor a sociedade civil, também essa é a nossa obrigação. Muito obrigado.